Fala meus amigos, eu sou o Jetson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E hoje é vídeo de Call of Duty Warzone, sexta temporada Vocês estão vendo aí que eu já comprei o passe de batalha da sexta temporada Vamos ver o que eu ganhei ali Ah, eu ganhei dois operadores, deixa eu olhar aqui Ah, tem ali o Minotauro Vamos ver qual é a nova skin do Minotauro Ali, Polosk, pô, maneira, hein Maneira a skin do Minotauro aí Mas eu não vou jogar com ele agora não Eu vou começar jogando com a personagem principal desse passe de batalha dessa temporada que é a Pharah Olha, olha a apresentação da Pharah Que massa, velho É uma personagem bem legal aí Quem jogou o modo campanha, viu Ela é uma das principais aí personagens do modo campanha Olha a finalização dela, que maneiro, mano Toma, toma Nossa Senhora, hein Que violência Aí é outro skin dela que a gente pode liberar E a terceira Bacana, essa daqui é a roupa que ela usa no modo campanha Então eu vou jogar com ela aqui O meu operador da coalizão Da coalizão não, da aliança Vamos lá começar agora Puxar uma partida aí Ué Por que que tá o cara do Bob aqui ainda? Não, tem que mudar lá Isso, agora sim Facção preferida selecionada Aê A Pharah E aí a arma dela Eu vou mudar também Vou botar Eu vou colocar a K47 Ali como é que tá a minha K Deixa atualizar ali Essa parada demora um pouco Vai, vai Aí Aí a K Minha K tá no nível máximo já É uma arma boa, tá Aí tá aí os complementos que eu coloquei nela aí Ela ficou Ficou bacana Tá matando direitinho Deixar a K aí, né Que fica mais Condizente com a nossa personagem Puxou a partida Já cortei o load, tá Demora pra caramba pra puxar Tá aí Nosso squad Eu não tô em comunicação com nenhum deles, tá Não tô ouvindo ninguém falar Então deve ser Deve ter multado Deve ser gringo A porta Mas vamos lá Os meninos tão bolados Tudo com a skin maneira ali Que eu vi E eu já não sei nem como é que eu marco Aqui o bagulho Aqui Marquei? Marquei É, marquei isso Eu não tô nem Ih Oh, mano Já Nossa, eu apertei aqui o botão de pular aqui Meu Deus do céu Eu não queria pular aqui, não Esse cara do meu squad deve ter ficado puto, né Esse menino já é a população precoce Não aguenta nem esperar pra pular no lugar certo, miserável Ó, tem um cara lá Tem um cara lá, hein Cuidado Ah, não Ele vai cair longe pra caramba Nada a ver, mano Aí tem muito tempo que eu não jogo esse jogo Eu tô todo perdido Vamos lá Ih, já tem um amigo meu ali E o cara caiu lá, ó O inimigo caiu lá, ó Ih, um já morreu Cadê ele? Cadê aquele cara? Aquele cara veio pra cá, mano Vai Soldado inimigo ao caminho Hum, cadê inimigo ao caminho? Saiu lá no prédio Vai de inimigo acima Ih, porra Tô sozinho aqui Meu amigo tá lá dentro do prédio O outro já morreu de novo Ih, não Meu amigo morreu Tô sozinho Isso, senhora Peguei um colete aqui Agora que eu coloquei Cara, aí o medo, mano Perigoso até na calça Ele cagar Vou subir essa porra aqui mesmo Caraca, mano Um já voltou Mas eu acho que ele não vai cair aqui não Miserável Opa, tem um passo aqui Olha o cara ali Morre desgramado Morre, caramba Eita Ah Veio outro, mano Na hora que eu tava carregando Olha, o meu amigo chegou depois Pô, se o meu amigo chegasse pouco ontem, olha lá O cara já chegou me rebocando Olha lá Ah, meu amigo matou ele depois Vamos lá Vamos pegar esse contrato aqui então Pô Ei, o objetivo desse jogo é juntar dinheiro, né Não é matar os outros, não É mesmo, é? Eu, hein Tem que jogar do jeito certo aí Ah Eu, mano Eu não me dou bem com esse paraquedas, hein Toda hora Eu caio no lugar errado Nossa, senhora O tiro passou zunindo aqui nos meus ouvidos, mano Meu Deus do céu Cadê esse cara? Tá atirando em mim Tem que subir aqui rápido, velho Pegar esse contrato aqui logo Pegar esse helicóptero aqui O meu amigo pegou ali, ó Espera por mim aí, jogador Ih, tomou na... Nossa Eu não vou deixar ele sozinho aqui, não Eu não consigo Eu não consigo fazer isso Eu vou te... Eu vou te ajudar Tomara que esse cara não me acerta, velho Ele deve estar lá naqueles para a gente dar certo Uh, tomei Nossa senhora Esse cara é bom de mira, esse corno Vem pra cá, jogador Isso Calma Tá contigo Isso Calma Tô contigo Mas vamos Nós só uma equipe Nós só uma equipe no som Fica de boa aí Calma aí Eu vou pegar esse helicóptero aqui É, agora sobe aqui logo Entra aqui, guerreiro Entra aqui, guerreiro Menino lerdo Vambora daqui Ó nosso outro amigo ali também Doidão, ó Vem, meu filho Hã? Ui Pulou lá pra baixo O que esse cara tá arrumando, doido? Vem pra cá, meu filho Uh, ó o carro dos inimigos ali Ui Ih, ele não quer vir não Ah, vou embora Vou embora aqui Daqui a pouco aquele cara da sniper Ela dá um na sepa aqui Aí, ó Já tirou já Aí, ó Ih, caramba Bati nas árvores aqui O helicóptero ficou na merda Pô, que isso, mano Ó Uns galhinho de árvore daquele ali Deixar o helicóptero assim É sacanagem Eu vou sair fora daqui Daqui a pouco Se o helicóptero explode aí Vou cair lá no contrato De fazer essa forma Ih, tem um cara ali naquele prédio Ele tá ali Ah lá, ele lá Oh, oh, oh Ele já tava me marcando Pai, ó lá Tem um cara lá, ó O azulzinho tá vindo aqui, ó Azulzinho, o cara tá vindo Ih, aqui é O cara que veio aqui O inimigo Foi Ah, o azulzinho pegou ele depois Vamos, vamos, vamos Ah lá, o cara Ah, o cara que me matou voltando ali, ó Eu vou pegar esse cara, mano A vingança nunca é plena Vou pegar esse cara, mano Ah, o cara que me matou E a loka Vou sair atrás de você, Gui Não sai daí, não Fica aí com você Fica caçada Pensa seu snack aí Você vai ver Você vai ver o que é bom agora Bater de frente É aqui mesmo Eu nem sabia de caixa, não Cadê? Ali, ó Ali, ó Toma Toma Ah, o personagem até falou Essa foi por mim Foi, mano Foi por você mesmo, Faro Mata a alma e é envenena Foi por nós Pela pátria Pelo Qual o país que você é Que ataca é de precisão Ô, rapaz Ô, meu amigo aqui Ô, esse cara aqui Gostei dele O cara tá sempre junto Ó, missão aqui, guerreiro Marquei um equipamento Marcou equipamento Ali, ó Contrato, né Pegou, pegou o contrato Boa É, vamos fazer contrato, mano Vamos tentar Tem um cara ali O Vant marcou um cara ali Cadê? Ele foi jogar essa porcaria ali mesmo Será que ele só passou de paraquedas? Eu acho que Acho que eu fiz merda Gastei o ataque à rua É, ele só tinha passado de paraquedas De nada Não dá nada, não Ih, tá um cara de snap Atirando pra caralho Olha lá, marcou Marcou Tá aqui embaixo, né Ali, ali, ó Nossa, pulei tudo errado Pulei tudo errado Peguei um light Boa Um light Um light cegou ele Mandei ele pra vala Ah, velho Oxi Sempre que eu tô arrebentando um no meio Chega outro, mano Caraca Cadê meus amigos? Meu amigo tinha que tá aqui Agora que o azulzinho chegou Ele tá aqui, azulzinho Ele tá aqui, ó Ele tá do muro aqui, cara Pega ele aqui pelas costas Ih, o azulzinho chegou correndo muito afobado Pulei pra casa Pulei pra casa Ih, o cara jogou Olha, ele tá aqui Ele tá caindo Oh, o cara tinha self revive, mano Caraca, o cara foi sagaz agora, hein Nossa, mano Eu vou marcar ele pro laranja O laranja tá ali em cima do prédio E não vem o corno Aquilo é ele aqui, laranja, ó Marquei Ele tá na sua frente, mano Ah, mentira Nossa, o Bin Laden matou os três, velho E eu marcando ainda Marquei um objetivo de contrato Vamos pegar aqui essa porcaria desse contrato Marcando localização do pacote de ajuda Não, eu vou lá no dinheiro, mano Pô, não tá muito feio, não é, velho Tão com nada de dinheiro, mano É, eu vou pegar esse carro Eu vou lá naquele dinheiro lá Bora Foco na missão, ó Dinheiro Eita Vambora Vambora que pilotar o piloto bem Essa viatura aqui Vambora Ninguém ia pilotar no meu caminho Jogar uma C4 na frente, né Não dá nada pra rolar isso aí É, eu vou plantar inimigo Eu acho que eu tô Ah, não Eu tô com o Ghost Tô com o Ghost Boa, garota É isso aí Cada um faz uma coisa Equipe é isso Eu vou no dinheiro E vocês vão no contrato Pelo menos juntar uma grana Passa a mão no malote É tudo meu Ainda vê um Uma blindagem ainda Um coletinho Vamos pegar esse carrinho Vamos vazar Vaza mesmo de Machar Vai, 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 vai Chamou o porco Chamou o porco Por que 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 chamou o porco? Foi com o amigo? Ih, tá perto Ele tá doido ali Ih, caramba O cara Meu Deus do céu Sai daqui O cara me atirando Eu não posso perder esse dinheiro Eu tô cheio da grana, mano Não posso perder essa grana agora não, mano Nem o medo, mano Nem o medo, mano Tem um cara também Cheio do malote Do dinheiro aqui Do meu lado, mano Olha, ele tá aqui, ó Caraca, bro Olha, ele tá ali na frente, mano Olha isso, véi O laranja tá lá longe O azul morreu ali perto Nossa, tá chegando o carro O cara vai depositar dinheiro O bagulho tá doido Ui, toma Meu Deus do céu, velho O cara apareceu na minha frente E eu já tava com a bazuca na mão Não sei nem por que Que eu tava com a bazuca na mão Só deu uma bazucada, nego Cadê o nosso contrato, mano? Nossa, eu já tô ganhando Laranjinha no meio Pois é Ai, mano Não consigo subir nessa lata aqui De lixo, mano Cadê o cara que matou meu amigo? Oi? Vai depositar? Vai chamar? Não Vai não, vai não, vai não Cai, 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 cai 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 E eu não vou meter a cara não Que tá cheio de nego Por aqui em volta Mano, aí ó Ó o cara de snipe aí, ó Só Só dando chinelada aí, ó Ó Submetralhadora Cortando na alta O silenciador O cara tá ali atrás Ele vai querer depositar Essa porra desse dinheiro Cadê você, jogador? Ih, tem um cara aqui do meu lado Ah não, é meu amigo Foi meu amigo que passou correndo? Foi O bicho passa correndo E vai lá pra Olha lá, ó Olha o cara lá, ó Já tá me dando aqui, mano O sniper, mano Olha lá Esse meu amigo é muito doido, velho Hum Nossa, tá cheio de gente ali, mano E agora, o que eu faço? Vou jogar uma flash lá Não seguei ninguém O cara não tava mais ali Olha, tem outro lá na Nossa Senhora, mano Tentei ajudar meu amigo aqui Volta, volta, volta Olha lá, ele tá lá Perto do carro lá Tem que botar minha blindagem Meu amigo já morreu Agora tô sozinho aqui Nessa teta aqui O laranjinha tá ali em cima O laranjinha tomou também Vou tentar jogar Esse azul lá naquele carro lá Nossa, errei, mano Lohan Pô, não posso morrer não Tô com dinheiro pra caramba, mano Nossa, velho O negócio ficou feio Aqui pro meu lado, mano Vou esperar esses caras Voltarem aqui O azulzinho já tá voltando Aí, ó Tá dando tiro em mim, ó Ai, velho E agora? Joga essa... Ah O cara veio de um lado Veio do outro, velho O cara... Sou metralhador esse cara aí, tá? Olha isso MP5 Ah, meu amigo chegou aí E deitou ele Deitou ele Ih, o cara chegou a cortar E deitou meu amigo Caraca, que barata Pô, mano Vão voltar, vão voltar Ainda bem que meu amigo Já tinha chegado já Que a gente não nasce Lá nos Cafundá do Judah Vai, vai, vai Vai, vai Meu Deus do céu Não sei nem o que eu faço Vou cair ali Vou cair depositando Pra não perder essa grana Depositar 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 Nossa, acomei Ufa Pelo menos eu consegui depositar Ó, o cara ficou bem dentro do caminhão Esperando, velho Caraca, que campezinho aí, mano Vou pegar esse contrato aqui logo, velho Tá lá, ele tá em cima do postinho aqui Ó, na loja de conveniência do posto, mano Vou pegar logo ele aqui É, o contrato foi horrível, né? É, força mesmo Ganhei uma graninha Seis, sessenta mil Olha lá, meu amigo ali Os caras estão ali, senhor Inimigo se movendo Tava por ali, mano Eu vi Olha lá, deitou Ele, ele é muito louco, mano Eu avisei que o cara tava por ali Ele vai correndo Uh, derrubei um Derrubei o compasso Kelti Ih, errei Agora vai cá, hein, cara Já tá deitado, vai Já tá deitado, já vai pro além, meu filho Mano, a gente tem que depositar Aí, laranja já tá cheio da grana Deposita, meu filho Olha lá, chegou inimigo, cara Deposita esse dinheiro aí, laranja Seu miserável Olha lá, vai morrer, ó Olha a merda, ó E olha o carro aqui, ó Olha lá, morreu Perdeu o dinheiro pra caramba Olha a merda Olha o doidinho aqui Toma, toma Meu Deus, o doidinho ficou Tá abertão ali Opa, uma loja de dinheiro aqui Caraca, tá cheio de gente aqui, mano Olha lá, o cara, olha lá, ó Vem cá, gente, é que você é, meu Nossa, ele voltou na hora Fica cego Ficou, ficou cego Dei pro outro lado Dei, 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 dei Dei, 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 dei Dei, 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 dei Dei, mas Dei, tô Oi, errei, tiro pra caramba, mano Tô sem colete, tô sem nada Tem colete aqui, não Ih, passei pelas costas correndo É, toda hora vem um pelas minhas costas correndo, velho Que sina é essa? Acabou Ah, tá bom, décimo lugar Tá bom não, né? Tá horrível Mas pra primeira partida minha Depois de tanto tempo Xp, bom, né? Um bom, pacificação É bom aqui O 37.000 XP Tá bom, hein, mano? Ih, ó, todo mundo matou 7 E esse squad ficou Entrezado Caraca, o cara já tá no nível 116 Esse cara Acorda e dorme jogando, né? E matou só 7 E eu peguei mais dinheiro Dessa galera aí Ganhei Fui o melhor do time aí Não São nessa bagaça E eu peguei mais dinheiro